Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vlog Conosco. No vlog desta semana trouxemos duas zonas como sugestão, as zonas de bairro Craver Lopes e a zona de Achadinho. Venha connosco então para apreciar as ruas dessas duas zonas. Se não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e partilhar o vídeo para que alcance muito mais pessoas. Muito obrigado desde já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.